Deixa esse teu rancor de lado e vem aqui me dar um beijo e mata meu desejo Que só você faz de um jeito que eu gosto, dá uma sentada forte daquele teu jeito Eu sei que tá chateada comigo devido umas conversas que rolou recentemente Se vejo uma foto de sacanagem já começa a imaginar bem que podia ser a gente Que a gente poderia estar transando agora, mas você não colabora Mas você não colabora, você devia estar sentando nessa hora Mas você não colabora, mas você não colabora Que a gente poderia estar transando agora, mas você não colabora Você devia estar sentando nessa hora, mas você não colabora E a gente pode estar transando agora Mas você não colabora Mas você não colabora Você está sentando nessa hora Mas você não colabora Mas você não colabora Essa mina ela dá uma gostosa Tipo os pais do namorado de arraso Ela pensa que vai pra escola É a hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra tudo de edar Que os pés te pegam por lado Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Senta, senta, vai mulher Quica, quica e desruza Depois não sobe, trava Olha pra trás e sensualiza O que tem que estar transando agora Mas você não colabora Mas você não colabora Tá sentando nesta hora Deixa esse teu amor de lado e venha aqui me dar um beijo naquele meu desejo Só você faz o jeito que eu gosto da rua, a entrada forte daquele teu rei E a gente tá chateada comigo devido com as conversas que eu não ressente nem E vejo uma voz toda e sacanagem, já começa a imaginar bem que podia ser a gente E a gente tá trancando agora, mas você não colabora, mas você não colabora E a gente tá trancando agora, mas você não colabora E a gente tá trancando agora, mas você não colabora E a gente tá trancando agora, mas você não colabora Você tá sentando nessa hora, mas você não colabora Você tá sentando nessa hora, mas você não colabora Essa vida ela tava gostosa, dentro dos pais do amor e de arraso Ela aprende que vai pra escola, seria hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho, ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra tudo de edar, desprete e pega pro lado Ela vem pra sentar no caralho, ela vem pra sentar no caralho Senta, senta, vai mulher Quica, quica e desliza, depois não sobe, trava, olha pra trás e sensualiza Você tem que estar transando agora, mas você não colabora Você tá sentando nessa hora, mas você não colabora Você não colabora, você não colabora Você não colabora, você não colabora Você não colabora, você não colabora Nunca no mundo foi visto isso Moleque que lança mais música nessa porra Gêneria, casca-crossa do YouTube